Quer dizer que você veio provar minha comida? O Tio Romão me convidou. Mas depois eu levo você de volta lá pra casa. Tá bom. Tio Romão, será que a Tia Santuza chegou? Não, ainda não. Ele tá muito preocupado porque a Santuza saiu e está demorando a voltar. Eu sei. É, mas não foi por minha causa. Eu sei que não foi, eu sei. Ó, prova aqui. Devagarzinho que tá quente. Tá bom? Tio Romão, eu não queria mais morar lá na casa da minha tia. Queria mais morar lá? Quer sair de lá, é? Eu queria morar com outra pessoa. Com quem, por exemplo? Com a senhora. Não, eu já disse a você, já expliquei que aqui você não pode morar. Noutra casa, então. Noutra casa. Podemos conversar sobre o assunto. Em que outra casa seria essa? Na casa da Dona Grace, por exemplo. Não, na casa da Dona Grace, ela... Ela tá sempre viajando. Ah, isso é verdade. Na casa do Bruno, não pode, né? Ele mora num hotel. Esse tá eliminado. É. Se fosse, por exemplo, na casa do Doutor Vinícius. Não, a mulher Doutor Vinícius, ela é muito nervosa. Eu acho que ela não gosta de criança. Então, na casa do Doutor Anselmo? Não. Na casa do Doutor Anselmo, não. Eu não vou com a cara daquela... Aquela Dona Elvira. Hum... Fofoqueira. Tá ficando difícil, hein? E o prefeito? É. Na casa do prefeito, eu queria. A Camilinha é minha amiga. Ah, Camilinha, né? É, mas... Mas a mãe da Camilinha não gosta de mim. Já me chamou até de ladrão. Ai, que horror. Escuta uma coisa. Vem cá. Senta aqui. E se fosse, por exemplo, na casa do seu Nonô Correia? O seu Nonô é gozado. Mas ele é avarento. E sabe que avareza é um defeito muito grave. Ah, eu acho ele um barato. Até que não seria má ideia. Ah... Engraçado. O papai nunca esquece a maneta dele. E nunca larga isso. É, mas ele saiu com pressa lá da casa do seu Nonô. Ah, tinha alguém doente lá? O seu Nonô? Não, não. O seu Nonô tá com a pressão um pouco alta, mas não é nada grave, não. Ah, que bom. Entra, sente-se. Mariana, eu prefiro não. Porque o seu Nonô pode precisar de mim e eu quero estar por lá. Tá ok. O seu Nonô diz pra todo mundo que você é insubstituível. É. Parece que ele se acostumou comigo. É. Ele deve te pagar uma miséria, né? E você não se importa? Não ligo muito pro dinheiro, não. Nem eu. Aliás, nós temos outro ponto em comum. O que que é? Eu gosto da Elisa. E você também, não é? Ela te contou. Eu descobri. Você fez uma boa escolha. Ela é um amor de menina. O seu Nonô já sabe? Não. Não, não. Não? Aliás, eu prefiro que você não comente. Claro, claro. Eu não falo nada. Vá em frente, hein? Lute por ela. Ela merece ser feliz. E aí, Mariana? A Dona Helena? Ela saiu. Eu fui com o Renato numa cachoeira. A Ana tava com saudade. Você não quis ir, não? Não. Eu... Eu tenho medo d'água. Medo? Pavor. Eu não entro no mar. Eu nem chego perto de um rio. Quanto mais numa cachoeira, né? Graçada. Graçada, Mariana. Sabe que comigo é minha uma coisa? Verdade. Meu pai disse que isso é um... um pavor psiconeurótico, uma fobia. É. Mas... A minha fobia eu sei porque que é. Eu sofri um acidente no mar quando era criança. Fiquei meio encucado. Você o que que é? Eu não sei. Eu não me lembro. Eu só sei que eu não tenho coragem de entrar no mar. O mar, a água me apavora. Bem... Mais uma coincidência, né? Ô, Mariana, até logo. É um prazer falar com você. Eu também. A gente nunca tinha oportunidade, né? Bom dia, boa tarde. Pois é. Olha, dei lembranças à Elisa, tá? Dou sim. Até logo. Até logo. Volte. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.